Dá neles, Damião Dá sem dó nem piedade E agradece a bondade E o cuidado de quem te matou Dá neles, Damião Dá sem dó nem piedade E agradece a bondade E o cuidado de quem te matou Dá neles, Damião E devolve o hematoma Bate mesmo até o coma Que essa raiva passa nunca, não Ê, Damião Sangue, suor pelo pão Sentir mais a dor Linda Fez me dar o pavor Quem bateu levar Dá neles, Damião Mesmo que peçam clemência Faz que atua essa demência Faz pesar a consciência do plantão Ê, Damião Dá neles, Damião Mira no meio da cara Dá com pé, com pau, com vara Baixa até virar a cara da nação Ê, Damião Sangue, suor pelo pão Sentir mais a dor E ligar Fez me dar o pavor Quem bateu levar Dá neles, Damião Dá neles, Damião Dá neles, Damião Echamai, gu�� czym estou cansada Echamai Messamai Semana Low awans Damião Tô 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 Me Ellar Fez me especially Me A CIDADE NO BRASIL